Você provavelmente já viu isso na internet. Uma pessoa tira a foto de um cenário e coloca a foto de um filme, inserindo ela nesse cenário para mostrar exatamente o local onde foi filmado. Agora, imagine que fizeram um jogo mais ou menos baseado nisso, que bombou nas redes sociais uns tempos atrás. Viu, Fyder é um jogo de quebra-cabeça que vai deixar sua mente toda bagunçada. No game você é jogado num ambiente como se fosse uma realidade virtual, e nas suas mãos você tem apenas uma máquina fotográfica polaroid. Então, usando fotos e pinturas, você deve interagir com esse mundo para solucionar diversos desafios. Além das fotos e pinturas, o jogo também usa muito a sua perspectiva de olhar. Isso significa que dependendo do ângulo que você olhar, da profundidade que você olhar, novos cenários podem aparecer do nada. Com uma duração show de mais ou menos 5 horas, Viu, Fyder está disponível para Playstation e PC. Eu acho que vale muito, porque eu tô maluquinho por esse jogo aí, meus caros. Eu tô querendo.